A abertura da Ponte Excílio Luz foi histórica, né? Com isso, um morador aqui da capital resolveu criar uma réplica da velha senhora. E o Cleiton Ramos foi lá para ver de perto e mostrar para a gente. A Ponte Excílio Luz foi reaberta para a alegria de muitas pessoas. Mas tinha gente que não acreditava que isso seria possível novamente. Na verdade, não acreditava muito, não. E aí sabe o que fez o Marcelo? Construiu uma réplica da Excílio Luz. E o motivo? Muitos comentários aqui no bar, o jornal mostrando na TV, a ponte vai cair, a ponte não vai cair. E ninguém colocava fé. E aí eu peguei e pensei, vou fazer uma, se por acaso aquela cair, vai ter essa daqui para lembrança. Ora, a nossa alegria não caiu não. Agora a ponte do Marcelo caiu sim. Caiu na preferência da galera. Até proposta já recebeu? Dois mil reais. Até balançou, mas foi recusada a oferta. A habilidade de Marcelo para construir a réplica da Ponte Excílio Luz, ele herdou do pai, o seu Pedro. O trabalho ficou muito bonito. E mãe coruja sabe como é, né? Certo, dona Zilda? Bonita, né? Ele é bem capixoso dessas coisas, né? Agora, com sinceridade, a senhora prefere essa ponte ou aquela? Essa aqui fica para a gente, né? Aquela lá. Não sei se eu vou passar mais. Eu já passei ali com 18 anos, né? A réplica da ponte começou a ser construída no ano passado e levou quatro meses para ficar totalmente pronta. Foram investidos pouco mais de 400 reais em uma obra que tem apenas 1,80m de comprimento. Ah, mas com detalhe, viu? Essa aqui sempre esteve em funcionamento. Nas horas vagas, às vezes para desestressar, aí dá uma marretada ali, uma soldada ali, queima a ponta do dedo e assim foi. O maior gasto que ele teve foi com a aquisição dos carrinhos. Pena que o carrão que ele mais gosta não dá para colocar na réplica. Não, não. Não tem jeito, né? Mas talvez na outra lá ele já tenha passado muitas vezes. E eu quero passar com ele de novo lá, se eu conseguir. Através dessa foto, ele começou a construir a réplica da ponte. E se a original é chamada carinhosamente de velha senhora, aqui ele prefere um outro nome. A minha xodó, né? Já que muita gente namora ela e já fizeram oferta e eu reguzei, então é o xodó. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, e alegre o meu viver.